Olá, o programa Brasil Sorridente está completando 10 anos. Já são mil centros de especialidades odontológicas que facilitam o acesso da população ao tratamento odontológico gratuito. Esse é o assunto do NBR Entrevista de hoje. E o nosso convidado é o coordenador do Programa de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, Gilberto Puca. Obrigada por ter vindo, Dr. Gilberto. É um prazer recebê-lo. Igualmente, o prazer é todo meu. Dr. Gilberto, mil unidades. O que significa essas mil unidades que tratam essas pessoas? Porque a gente pensa em Brasil, o Brasil é um país muito grande. Mas hoje eu quero pensar um pouquinho mais alto. O que significa todo esse processo, todo esse trabalho, esse programa, se comparado a outros programas em nível mundial? É exatamente isso. Hoje, depois de 10 anos do Brasil Sorridente, o Brasil Sorridente foi implantado em março de 2004, por determinação expressa do presidente Lula, porque o Brasil não tinha uma política nacional de saúde bucal que fosse condizente com a necessidade das pessoas. Nós temos que ser muito claros nesse sentido. Infelizmente, a saúde bucal era privilégio de quem podia pagar um dentista particular. As pessoas que não tinham acesso aos tratamentos odontológicos privados, praticamente não conseguiam acessar o serviço público. E nós chegamos, infelizmente, a ser conhecido como o país dos desdentados. Existe um número nessa época, quando começou o trabalho, quantos brasileiros tinham acesso a esse tipo de tratamento? Ou então, quantos eram considerados desdentados? Existe, Adriana. Nós, início do Brasil Sorridente, no início de 2003, no final de 2002, o Ministério da Saúde realizou um grande levantamento epidemiológico nacional de saúde bucal para a gente ter uma fotografia da situação que estava no Brasil. E chegou-se a números escandalosos. Como assim? Um, por exemplo, a cada quatro pessoas no Brasil, em 2004, ou seja, há 10 anos atrás, que completavam 65 anos, desses quatro, três chegavam aos 65 anos sem nenhum dente na boca. 75% das pessoas chegavam aos 65 anos sem dentes? Exatamente. O que isso significa? Significa que 75% das pessoas, dos brasileiros, das brasileiras, perdiam 32 dentes ao longo da vida. Isso, certamente, não foi obra do acaso. Isso não foi consequência de um acidente. Isso foi um processo de mutilação em massa que o Brasil viveu e que negou às pessoas o direito a ter saúde bucal. Então, por conta disso, que foi implantado o Programa Brasil Sorridente, para que o Sistema Único de Saúde pudesse, de fato, propiciar, começar a existir ações públicas para que as pessoas pudessem acessar dentro do Sistema Único de Saúde. E estamos chegando agora, como você disse, nesses 10 anos, comemoramos a implantação do milésimo Centro de Especialidade Odontológica, que são centros, são ambulatórios do Sistema Único de Saúde, portanto, públicos e gratuitos, que fazem tratamento odontológico especializado. Por exemplo, um tratamento de canal, um tratamento de gengiva, que nós chamamos de periodontia, um atendimento de crianças e adultos portadores de necessidades especiais que precisam de um local adequado, a prevenção e o tratamento do câncer de boca, as cirurgias orais menores. Então, esses mil centros, que já estão localizados em todos os estados da federação, em 808 municípios do Brasil, já estão funcionando para atender a população nessas necessidades. Então, o senhor está me dizendo, doutor Gilberto, que não é só ir, por exemplo, lá tratar uma cárie, eu tenho como realmente fazer um tratamento, diagnosticar, por exemplo, um câncer de boca, faz esse diagnóstico, existe o tratamento, é assim que funciona? Exatamente. Isso gratuito às pessoas? Gratuito, público e gratuito, porque são centros, e o Brasil Sorridente é uma política de saúde dentro do Sistema Único de Saúde, dentro do SUS. Portanto, é uma assistência totalmente gratuita e que se busca o acesso universal, ou seja, que qualquer pessoa pode ser atendida por este programa, por essas ações do Sistema Único de Saúde. E o que é mais importante, Adriana, além, claro, do tratamento odontológico especializado, que são ofertados dentro dos centros de especialidades, dentro do que nós chamamos do CELS, do Brasil Sorridente, que são esses mil, nós estamos também implantando e expandindo as equipes de saúde bucal dentro da estratégia de saúde da família. Mas como é que isso é feito? Essas equipes são formadas por dentistas, por técnicos em saúde bucal e por auxiliares de saúde bucal. Nós já temos 23.100 equipes em 91% dos municípios brasileiros, já pelo menos uma dessas equipes já está trabalhando, já está atuando. E essas equipes, Adriana, fazem toda a parte de prevenção, porque nós estamos ofertando tratamento, mas a gente precisa se preocupar em fechar a torneira de produção da doença. Senão, não há país no mundo que consiga montar serviços para só tratar doentes. Então, nós precisamos fechar e fazendo como esse fechamento? Ofertando ações de promoção, vigilância, para que as pessoas não fiquem doentes. Então, essas equipes de saúde bucal fazem toda a prevenção em saúde, e não apenas em saúde bucal, mas também em saúde bucal, mas também fazem todo o atendimento mais cotidiano, mais ofertado dentro do que a gente chama das unidades básicas de saúde, nos postos de saúde dos municípios. Então, qual é a lógica? O usuário do SUS, o cidadão, a cidadã, procura o posto de saúde, é atendido por essa equipe de saúde bucal, da Estratégia de Saúde da Família, e é feito toda a prevenção e todo o tratamento de atenção básica. Aqueles pacientes que necessitarem de tratamento especializado, de média complexidade, como nós chamamos no Sistema Único de Saúde, são encaminhados para esse centro de especialidades. Por exemplo, a pessoa tem que fazer um tratamento de canal, que é um tratamento caro, ofertado na rede privada. Então, ela é encaminhada para um centro de especialidades odontológicas, faz o tratamento de canal, realiza o tratamento de canal, e retorna para o posto de saúde, para a unidade básica de saúde, para terminar o seu tratamento, e mais importante do que isso, acompanhar para que ela não desenvolva novamente a mesma doença. Doutora, é importante o que o senhor falou, porque normalmente a gente vai ao dentista quando a gente sente dor de dente, né? Então, eu como mãe, eu posso levar meus filhos para fazer o acompanhamento para que eles já não tenham cárie e diminua muito esse percentual em termos de doença? Exatamente, Adriana. Essas equipes de saúde bucal da Estratégia de Saúde da Família, elas têm esse perfil. O dentista, o técnico de saúde bucal, o auxiliar de saúde bucal, ele agora não tem e não deve ter uma posição passiva. Ele não fica esperando os pacientes chegarem no posto de saúde. As equipes, elas vão para os domicílios, elas vão para os espaços sociais, elas realizam palestras em escolas, elas desenvolvem todo um leque de ações de prevenção para fazer com que aquelas pessoas, aquelas famílias que estão naquela área de atuação dessa equipe não desenvolvam doenças e, fundamentalmente, as doenças da boca. É importante, assim, só para esclarecer, essas equipes de saúde da família, elas são responsáveis por mil famílias. Cada equipe por mil famílias. Por mil famílias. O que está gerando um outro benefício, Adriana, porque os pacientes do SUS estão deixando de serem prontuários e passam a ter nomes. Então, isso gera vínculo entre os profissionais e os pacientes. Isso, qual é a consequência? Melhora o atendimento, melhora o tratamento e melhora a adesão do paciente também. Quer dizer, ele não chega mais no posto de saúde e é atendido pelo primeiro profissional que está lá naquele dia. Ele já conhece o seu profissional, ele já conhece o seu dentista, ele já conhece a equipe de saúde que é responsável, não só por ele, mas por toda a sua família. Doutor, um outro problema muito sério é, por exemplo, as pessoas com deficiência. Já é muito complicado você achar um profissional para poder tratá-las. Nesse caso específico, esses centros têm essas pessoas? Essa é uma das cinco áreas em que todos os centros de especialidades odontológicas ofertam tratamento. Por que, Adriana? Porque a gente também sabe que essas pessoas, primeiro, existem. Elas não apareciam porque não tinham possibilidade de atendimento, principalmente na área pública. Então, esses mil centros realizam atendimento odontológico para pacientes que nós chamamos de especiais, ou pessoas com deficiência, ou qualquer pessoa que necessite de um atendimento diferenciado. E mais do que isso, o Ministério da Saúde, a partir do ano passado, para todo centro de especialidade, para todo o CEL, que ofertar 40 horas por semana de atendimento a essas pessoas, recebe 20% a mais do Ministério da Saúde, para ajudar o seu custeio. Então, existe um incentivo por parte do governo para que dê uma atenção especial a essas pessoas. Todos os CEL já recebem o custeio do Ministério da Saúde, mas esses, particularmente, recebem 20% a mais justamente para induzir, para facilitar que seja feito atendimento odontológico de uma forma integral dentro do programa Viver Sem Limites, para que a gente consiga fazer esse atendimento aos pacientes com deficiência. Então, para deixar bem claro para a mãe em casa, para o pai, se seu filho está com problema, com dor de dente, se você está com dor de dente, essa pessoa pode ir direto procurar que lugar, aonde, dentro da sua cidade, para que seja atendido. A unidade de saúde, o posto de saúde, mais próximo da sua residência. A orientação é essa. Nós já temos, nós tínhamos no início do programa Brasil Sorridente, só para você ter uma ideia do crescimento desses 10 anos, 4.200 equipes. Nós chegávamos a um pouco menos de 15% da população brasileira que tinha acesso a essas equipes. Hoje, desses 10 anos, nós já estamos com mais de 23 mil equipes. Então, nós estamos chegando a um número muito significativo da população brasileira, que já tem acesso, já começa a ter acesso a essas equipes de saúde bucal dentro da estratégia de saúde da família. Doutor, e se a gente comparar todo esse programa, essa evolução desses 10 anos do programa Brasil Sorridente a outros programas semelhantes em outros países, existe uma classificação? Como é que ficaria isso? Existe, Adriana. E, aliás, é uma coisa que deve orgulhar a nós brasileiros. Hoje, o programa Brasil Sorridente é o maior programa público de saúde bucal do mundo, porque ele oferta acesso à atenção básica e oferta acesso à atenção de média complexidade. E agora, nós estamos chegando, inclusive, também aos tratamentos odontológicos hospitalares. Doutor, 10 anos, a gente cresceu muito, realmente houve uma grande evolução, nós deixamos de ser o país dos desdentados. E vem aquela pergunta, né? O que nós temos que continuar fazendo? Como é que o brasileiro pode ser atendido para ter dentes de melhor qualidade, ou melhor ainda, para não ter problemas ou doenças no dente? Isso. A nossa grande pauta agora, Adriana, neste ano, é a qualificação. Esse é o grande desafio. Nós crescemos muito, estamos chegando a 90% dos municípios brasileiros, é um programa extremamente exitoso, está se capilarizando. O desafio é qualificar, é chegar de uma forma que ele funcione bem para o atendimento do usuário do sistema público de saúde. Então, o Ministério da Saúde vem investindo fortemente em capacitação dos profissionais. Hoje, o grande empregador de saúde bucal no Brasil é justamente o sistema público de saúde, o que praticamente não se contratava profissionais de odontologia. Hoje, o profissional de odontologia é uma das categorias mais presentes no sistema público de saúde. E um dado também importante, também por determinação do ministro, nós estamos expandindo a floretação de água do abastecimento público. Isso é importante que as pessoas saibam. As cidades, elas têm e devem ter água colorada, para ser água potável. Nós estamos floretando a água do abastecimento público. Por quê? Porque a pessoa que abre a torneira e consome aquela água, ela está se beneficiando para a prevenção, principalmente, de cárie dentária, que é o nosso principal problema. Só para a gente ter uma ideia, as cidades que têm água floretada, Adriana, elas conseguem diminuir pela metade a incidência de cárie dentária. E aí você pode dizer, bom, mas eu não tomo água da torneira, eu compro água mineral. E isso acontece muito, doutor. Então, eu não iria me beneficiar desta medida do sistema público. Equívoco. Toda pessoa se beneficia. Porque quando você, por exemplo, cozinha a sua comida com a água da torneira, você está consumindo água colorada e floretada. Então, você consome indiretamente. Então, nós estamos expandindo. E hoje o Brasil também é o país que vem fazendo a floretação de uma forma mais rápida. Só para a gente ter uma ideia, por dia nós estamos conseguindo fazer chegar a água floretada a 15 mil pessoas. 15 mil pessoas dormem sem receber a água floretada e acordam recebendo a água floretada no Brasil. Isso é fantástico, porque é comprovado que realmente diminui a quantidade de cáries, principalmente quando começa a ter esse hábito desde criança, né? A gente percebe esse número. Com certeza. São duas medidas. Primeiro, evidentemente, melhorando a condição de vida das pessoas. Você melhorando a condição de vida, você melhora a condição de saúde e, consequentemente, melhora a condição de saúde bucal. Quer dizer, isso é fundamental para qualquer sociedade avançada. Agora, especificamente com relação à saúde bucal, é acesso à flua. Estamos fazendo chegar por água floretada e estamos fazendo chegar pelo creme dental floretado. Doutor Gilberto, quero agradecer a sua entrevista. Foi um prazer estar com o senhor. Eu que agradeço e coloco o Ministério da Saúde à disposição de vocês. E outras informações no site do Ministério da Saúde. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço eletrônico que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.